Conforto e bem-estar, bom gosto e praticidade. Estas são marcas do Mar Grosso Hotel. Há mais de 40 anos, com o nome da principal praia de Laguna, o Mar Grosso Hotel está localizado a 5 minutos do centro histórico, dispondo de aconchegantes quartos, com camas de casal ou solteiro, com uma, duas, três ou quatro camas, de acordo com a sua necessidade. Para o seu descanso e conforto, quartos com ar-condicionado, frigobar e internet. Mar Grosso Hotel. Ambientes projetados para o seu bem-estar no litoral catarinense.